Boa tarde, muitas almas! Boa tarde, Bahia! Olha, eu queria começar... Fica a hora? É que o estupido é gravado, é que o estupido é... Olha, eu queria começar saudando todos os parlamentares em nome de duas mulheres valentes por eles. Eu tenho muito orgulho de estar junto com elas no Senado. Eu falo da nossa senadora Gretchen Hoffman, da nossa senadora Luiz Amaral. Esse é o único cara aqui pra falar, porque eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes em 92, naquele movimento que vítima foi o do Colo de Belo. Mas, presidente, eu entrei na universidade antes, em 87, e teve, naquele período, a Constituinte. E, na Constituinte, uma briga do movimento estudantil das universidades, era a luta pela autonomia universitária. Por que isso? Porque a ditadura militar invadiu universidades públicas, tentaram intervir as atividades das universidades. Então, naquele momento, se criou um consenso. ninguém pode meter o nariz nas universidades públicas. Por isso, eu quero concordar com o prefeito. A atitude desse juiz é uma nova invasão das universidades públicas. é uma atitude irresponsável. Se esse juiz quis criar um fato político, ele devia largar a magistratura se filiar um partido político e disputar eleições. O que não pode é que a gente fez. Mas eu queria também me dirigir a esse velho avô do bem, um tal de aleluia. Filho do aleluia, velho, que vocês conhecem. Vocês sabem que foi esse partido bem que entrou na justiça para tentar impedir que a gente fizesse a política de potas. Pois bem, a pergunta que eu queria fazer essa é a luaia. Eles que mandaram tanto tempo aqui na Bahia, eles que viveram no governo do Bernadinho de Carlos, porque eles não fizeram universidade pública no interior da Bahia. Agora, presidente, a minha época era uma época diferente. Eu fui presidente da Uni, rodei todas as universidades públicas desse país. Mas era difícil ter universidade no interior do país. nós tínhamos apenas, na história, 143 grãos de universidade. O senhor e a presidente da Dilma fizeram 178. O seu correio foi feito mais do que em toda a história do país. Nós tínhamos 140 escolas técnicas. Houve um salto até 430 escolas técnicas. Quatro vezes mais. aqui na Bahia, aqui na Bahia, que é três índices, pulou para 35. Aqui na Bahia, que apenas foi uma universidade federal, agora tem seis universidades federais. mas, presidente, era pior. Onde na universidade pública não entrava lá no filho do trabalhador. Não entrava a nossa juventude nele. Eu, presidente, me emocionei muito quando estive agora no Rio de Janeiro, na UFRJ, no curso de medicina. Onde eu confesso uma coisa a vocês. Eu não me lembro de ter sido consultado só no médico meu. Essa é a grande divisão que existe no país. E eu me emocionei porque eu fui fazer uma palestra na faculdade de medicina de 100 estudantes. 50 estudantes de medicina eram jovens negros com a voz da periferia. E o senhor foi o senhor não foi ninguém que criou essa universidade da República do Paiano aqui que tem mais de 80% dos estudantes estudantes negros filhos e trabalhadores que estão andando a sua vida. Eu falo tudo isso para dizer, presidente, que eles estão querendo destruir muita coisa que foi feita. Estão atacando as universidades públicas agora o Temer está querendo acabar com o Plano Nacional de Educação que falava de 10% de investimentos para a educação. Acabou de vetar a lei de retribuição sanitária. Está aumentando o desemprego no país em especial para a juventude. Mas há uma esperança e a esperança é lua. eu me emocionei também no dia de ontem e quero encerrando cumprimentar esse ponto valente na Bahia que fez uma grande recepção do nosso presidente. Essa campanha não podia começar melhor. mas eu vi um homem do presidente visitando a obra do metrô. Vocês precisaram ver os trabalhadores falando com ele. O abraço com o olho no olho a confiança e sempre o senhor fez aquela noventa e treze noventa e dois treze que luta esperança mas agora é diferente agora é esperança com confiança porque todo mundo sabe que o Lula já fez e quem já fez pode fazer de novo para o Brasil para o nosso campeonato. Eu sou em cela dizendo duas coisas primeiro a preocupação do massacre com o extermínio da nossa juventude negra. Todo ano no Brasil são assassinados 60 mil pessoas dessas a metade são jovens 77% jovens negros moradores da periferia. Nós vamos ter que entrar em pautas novas mas pautas importantes porque essa política de guerras novas está fracassada nós temos que discutir também a desmilitarização da polícia militar e eu sou dizendo olhando para vocês olhando para a juventude dizendo o seguinte essa juventude do Brasil que teve coragem de lutar contra a ditadura militar essa juventude do Brasil tem que ter coragem hoje de entrar na polícia para lutar com mudanças não não caia no discurso de criminalização da polícia não nós precisamos de vocês jovens entrando na polícia para fazer o que Lula fez transformar a vida do povo trabalhador transformar a vida das pessoas mais pobres deste país acredite não perca a capacidade de sonhar viva a Bahia viva a Lula over